Aqui não foi ninguém que cavassa tratou, nem nada, é uma lagoa que vem a uns 100 metros por rio. Aí esse aqui, quando ela é solta d'água, esta água favorece peça capineira, aguar por conta da natureza. Aí aqui é onde eu tenho o prazer de ter um gatinho aqui encostado, para comer, ter um bebedouro, beber acolá. E esse rio Tucunduba é um rio que favorece a nós todos que moram nas localidades vizinhas, pertinho dele. Que se a gente, não tem o que ter se mal dizer, porque aqui, se a gente não tem condições, a gente faz uma baixinha pequena mesmo, tem aonde a gente engorda um boinho, uns carneirinhos, umas coisinhas com essa maravilha que vocês vão ver, que é esta capineira. Aí aqui, este rio vai ser solto, três solta d'água, durante o ano do verão. Isso. Aí, isto aqui, nós, não vou citar o nome de ninguém, mas vamos se interessar, meu povo, para todos fazerem um pranquizinho, para ter, porque isto aqui não é só para mim, eu que estou falando aqui, não é só para mim. Isto aqui vai se rir para muita gente. Aqui a gente arruma um feixe de capim para um, a gente vende uma carrada de capim, a gente engorda um boinho, tem uma roca leiteira. Aproveitando a água, que agora também, mostrar até aqui, senhoras, que chegou a água agora, aqui também, essa primeira soltura de água. Vamos ter a primeira solta d'água, que está tudo cheio, olha. Muita água aí. Muita água. Rio Tucunduba. Aqui no meio do sertão, né, senhoras? Aproveitando. Aqui no meio do sertão. Aí é que a gente aproveitando. Eu agradeço muito a Deus de ter sido premiado há muitos anos que eu moro aqui. Eu cheguei com idade de 13 anos de idade. Sempre tem para me arremediar e às vezes arremediar os outros. E tem que cuidar dos animais também, né, senhoras? Fazer uma plantiozinha para os animais. Fazer uma plantiozinha para os animais. E o meu gadinho leva aí a barriguinha cheia, né? E a gente tem aquele prazer que esse rio aqui é uma riqueza nem só para um. Para muita gente que mora em Cortadeira. Tem o peixe, né? Acaba vendo umas moitas dessas aí, bota uma linha e tira o peixe para comer. Qual os peixes mais comuns aqui, senhor Liso? Os peixes aqui é o piau, é a comadinha mesmo, é o tucunaré, é o caratilato, né? O carazinho preto também, né? O carazinho preto também, tem a piaba, né? Tem o camarão. Traíra. É, traíra. Aí quer dizer que a gente, mergulhando nos pés das moitas, tem o cangati, né? Tem o bodó. Tem vários tipos de peixe. E quase toda a água doce tem. E aqui para você é uma diversão estar aqui dentro, né, senhor Liso? Quando chega aqui é uma alegria, né? Para mim isso aqui é uma alegria tão grande que a idade que eu estou, eu sempre me incentivo como jovem. E digo para as pessoas da minha idade, e peço a Deus para chegar à minha idade que eu estou, com aquela mente de felicidade, do que a cabrunha homem também, é o homem, ah, porque eu estou com 60 anos, com 70 anos, eu vou me sentar, eu vou só comer e não vou mais trabalhar. Ele está se matando por si próprio. É. Ele faça as caminhadas dele, ele vem olhar. Procura o que é bom, pensar positivo, né, senhor Liso? Pensar positivo, não pensar nada negativo. Ele tira, faça como quem está lendo um livro, se não gostou daquela história que tem em uma página, passe para outra. Eu chamo aqui, Mauro, sempre faz essas reportagens, ele é um cidadão lá da Serrota, ele é paz e esperança, ele é uma força garantida. Eu já juro que é assim que seus amigos dizem, que você sempre faz umas reportagens e faz a gente ser feliz. Eita! Por isso, não conheço outro homem para ir fazendo o que você iria fazendo, você vem agradando a pobreza, o cara idoso é demais, chega, tem aquele máximo prazer de chegar e fazer aquelas reportagens com aqueles amigos. E a gente mesmo, até quando vai assistir, a gente se sente feliz de estar com mais ele. Isso ele não gosta de fazer, né? É, e aí a gente sempre fica satisfeito de estar aqui presente a ele, presentear para o mundo quem somos nós, que é um homem como eu, que sou analfabeto, que só sei dizer um verso, porque eu fui um vaqueiro matuto, mas por nunca ter estudado, mas às vezes dizem um verso que eu não me sinto acanhado. A mulher para ser bonita, tem o corpo bem desenhado, ela é bem feita de pé, nariz bem afilado, a boca é pequena e os olhos agateados, quando ela pisa no chão, o bumbumzinho estremece e a gente com 70 anos tem o prazer, porque a boca é a baba dessa. De qualquer maneira, aquilo para a gente é vida, viu? É vida. A gente se sente sempre no bem, agora fazer tudo para não ficar um velho pato para as mulheres pelar ele. Patão, né, Sérgio? Patão, porque tem muito velho que aí pega tudo que tem que dar para as mulheres e as mulheres saem mangando dele. Olha, eu desprendei o pato.